E aí, gente, o inverno já bate a porta, oficialmente só na semana que vem, dia 21, mas a gente já viu aí que as temperaturas caíram bastante. E há um estudo que mostra uma taxa de infarto muito alta nessa época do ano, né? E problemas também de AVC. Para explicar um pouquinho esse assunto, está conosco, mais uma vez, o cardiologista Rafael Galvão, da Unicor, que vai falar um pouquinho a influência desse período mais frio no funcionamento do nosso coração. Tudo bem, doutor Rafael? Olá, tudo bem? Doutor Rafael, que fenômeno ocorre em nosso corpo que pode levar a... os números são pelo menos de 10% a 30%, né? Exatamente. Do número de infartos nessa época? É, na época do inverno a gente chega a ter um aumento na incidência de até 30% dos infartos, entendeu? Muito alto, né? Uma taxa altíssima. Muito alto. Quer dizer, uma doença que já traz uma preocupação muito grande para a gente, já tem uma incidência muito grande durante o ano. Então você ainda tem um período que ela aumenta em 30%, quer dizer que a gente tem que ter um alerta muito grande com relação a essa doença. Agora, que fenômeno exatamente ocorre nesse período que ocasiona isso, doutor? São muitas as circunstâncias que interferem para esses dados, né? Mas a principal delas é que no frio, nosso organismo tende a ter como defesa a fazer uma vasoconstricção por conta de uma liberação de hormônios. O que é a vasoconstricção? É quando o vaso diminui de calibre na periferia. Fica mais fininho ali. Isso, ele fica mais fininho. Ele contrai. Exatamente, ele se contrai, tá? Então para aqueles pacientes que já tem doença de obstrução das coronárias, né? Das artérias do coração. É um risco grande. Se você ainda tem uma constricção desse vaso, você diminui mais ainda o calibre e você favorece a você ter... Ou seja, aquele vaso, aquela veia, aquela artéria, ela já está obstruída e aí ela acaba se fechando um pouco mais... Exatamente. ...situação complica. Isso é importante, tá? Aumenta a incidência no infarto, mas naqueles pacientes que já tem doença coronariana estabelecida. Não é numa paciente que não tem doença nenhuma. O indivíduo com a saúde cardíaca normal... Digamos assim, é, o indivíduo normal... Muito mais difícil. Isso não ocorre, mas no paciente que tem doença coronariana, né? Que já tem uma placa de obstrução, você fazer uma vasoconstricção onde você diminui ainda mais o calibre, sendo que já está reduzido por conta da placa de obstrução, aí você favorece a doença aguda. Entendi. Agora, não é só um infarto, não, né? O senhor falou, por exemplo, do AVC também. Pode ter um aumento no AVC em até 20% também nessa época do ano. Muito alto, né? Impressionante, é. Pois é. Agora, há uma faixa etária, doutor Rafael, um público em especial que requer um cuidado assim um pouco maior? Como a incidência, né, de aumentar em 30% está naqueles pacientes que já tem a doença, então geralmente são os senhores, né, na faixa etária dos idosos, onde a preocupação é maior. A doença coronariana, a gente encontra em todas as faixas etárias, principalmente hoje em dia. É muito comum a gente ter pacientes jovens com menos de 50 anos sendo atendidos com quadro de infarto, mas a incidência, sem dúvida nenhuma, é maior no público mais de idosos. Agora, tudo isso é possível a gente cuidar e prevenir, né? Ou pelo menos evitar um mal maior. Com certeza. É controlar as doenças de base, né, a doença de obstrução, eu costumo falar que ela é multifatorial. Então, muitas vezes, quando a gente fala com um paciente que ele está com um diagnóstico de uma doença de obstrução das coronárias, ele quer dizer, mas doutor, por que eu tenho isso? Ninguém na minha família tem, ou eu como tão direitinho, ou eu não sou obeso. Quer dizer, o fato de você não ser uma coisa, não quer dizer que você não vai ter, entendeu? Porque é uma doença que vários fatores podem te levar a ter, como a hipertensão, o diabetes, a deslipidemia, né, que é o descontrole do colesterol, o sedentarismo, a história familiar também é importante. Então, essas taxas aí, tem que estar tudo dentro dos conformes. Isso é o que você tem que controlar para evitar, no futuro, ter uma doença coronariana. Agora, as pessoas que, por exemplo, praticam atividade física, né, que tem uma atividade regular, e que no inverno costumam, né, se recolher um pouquinho mais, o ideal é manter essa atividade? Isso é muito comum, exatamente. Não tem por que você reduzir. Na verdade, a gente reduz por conta do frio, fica um pouco mais difícil, exatamente. Mas o ideal é manter. Isso é um dos fatores também que aumenta a incidência do infarto, é o fato de você ficar mais recluso por conta do frio. Então, você já vem praticando atividade, manter a pegada ali também nesse período. A gente tende a se alimentar pior e praticar menos atividade física no inverno. É, a gente acaba consumindo alimentos mais calóricos nessa época também, né? Exatamente, a gente acaba consumindo alimentos mais calóricos. Pois é, agora, há algum sinal também que é preciso tomar algum cuidado, que a pessoa, bom, sentir uma dor diferente, que a pessoa, olha, é um sinal de alerta? É muito importante a gente caracterizar os sintomas do infarto, porque é fundamental, do momento que você tem um sintoma, até o momento que a gente trata o paciente com infarto, né? Esse tempo total de infarto, quanto menor ele for, menor vai ser a sequela que ele vai ter. Tá certo? Então, é importantíssimo o paciente, quem vai ao hospital é o paciente. Então, ele tem que entender a sintomatologia do infarto, que é o quê? É uma dor que pode ser, ou no meio do peito, ou pode ser mais para a direita, mais para a esquerda. Geralmente, é uma dor que anda. A gente, medicamente, fala que ela irradia, né? Quer dizer, ela anda. Anda para onde? Anda para as costas, anda para o queixo, para o pescoço, para o ombro e até para os braços. Tá certo? Então, não se pode negar esses sintomas e dizer... Pode negar. Pode ser uma dor na boca do estômago e pode vir acompanhado de outros sintomas além da dor. Ou até nem vir a dor. Pois é, porque a gente tem a mania, doutor Rafael, principalmente os homens, né? É de, ah, é uma dozinha, toma ali qualquer remédio, tá resolvido. Ou alguém vai dizer assim, não, é gases, é isso, é aquilo. Perfeito. Tem que estar atento. Eu costumo falar o seguinte, que ninguém morre de gases. Então, se você tá com uma dor, você nunca vai achar que você tá infartando. Você vai achar que é alguma coisa que é uma besteira, que é uma gases, que é uma má digestão, mas você tem que ter medo daquilo que te mata, que é um infarto. É procurar o atendimento. É geralmente uma dor, nessas características que eu falei. Com duração de mais de 20 minutos, tem que procurar uma emergência. E seguido de outros sintomas, como a dispneia, que é a falta de ar, a canseira, a fadiga, a palpitação. Entendi. O suor, tem paciente que sua frio, faz vômito, fica enjoado. Esses são os sintomas, basicamente, de uma sinucronariana. Aí a família já pode ficar atenta e tentar fazer uma intervenção aí pra poder... Passou de 20 minutos, não tenha dúvida, procura emergência. Leva pro hospital, é mais seguro, né? Procura emergência. Pois é. A gente fala desse período, tempo mais frio, realmente a gente tem vontade de ficar mais dentro de casa, mas é um período também que não é tão longo, né? Principalmente pra gente aqui... Sim, exatamente. E manter a rotina de exercício, de alimentação de qualidade, acho que é importante, né? Correto. A gente observa até que nesse período do ano as emergências dos hospitais ficam mais vazias. Não é que as doenças diminuem, mas é porque as pessoas procuram menos o atendimento médico por conta do frio. Isso é importante. A doença, ela tá aí o ano inteiro. A gente não pode... Nós, como médicos, não podemos negligenciar o atendimento, assim como o paciente não pode se negligenciar, entendeu? É uma época também que a gente tem muitos problemas, muitas infecções e tal. Isso também pode... Tem alguma relação com essa questão cardíaca? Tem sim. Tem um cuidado maior ainda? É uma época do ano que tem muitas doenças inflamatórias, geralmente respiratórias, e quando se tá com uma doença inflamatória ativa, isso compromete também a placa de aterosclerose, que é a placa da obstrução do infarto, né? Então você pode ter uma pior ou até uma ruptura dessa placa, favorecendo o infarto. Então a atenção tem que ser mais redobrada ainda, né? Com certeza, nessa época do ano tem que ter. Pois é. Tá aí a dica do doutor Rafael, ele esteve aqui há poucos dias falando a respeito do sal, hoje falando sobre infarto, sobretudo nessa época do ano. Quem já tem problema coronariano, então, né, doutor Rafael? As anteninhas têm que estar mais ligadas. E vale a pena salientar que a gente tem um serviço de tratamento de infarto, que não atende só a Linhares, mas toda a região. É um serviço que funciona 24 horas, tá certo? Então, se você procurar um hospital da região e fizer um diagnóstico de infarto, você vai ter um atendimento de qualidade, porque vão entrar em contato com a gente. Pois é. E a gente vai estar abordando de forma muito rápida. Pois é. A Unicor aqui na região, né, que existe já desde 2005, né? Isso. É uma unidade que vem crescendo e hoje não deve nada a outros... Não, com certeza. O nosso tempo de tratamento do infarto, ele chega a ser metade do tempo de um hospital, por exemplo, como o Albert Einstein, entendeu? É logicamente que em São Paulo você tem a questão... Uma estrutura, né? Você tem a questão do tráfego, que isso daí, do trânsito, né, que atrapalha esse meio tempo. Mas aqui, como nós somos uma cidade menor, a gente não perde tempo com isso. Então, em 40 minutos que fez o diagnóstico, 40, 50 minutos, a gente já está tratando o paciente. O ideal, né, é fazer o preventivo e estar acompanhando... É verdade. O ideal é não esperar infartar, certo? Não esperar infartar. E é possível, sim, se você faz um acompanhamento regular, é possível você fazer o diagnóstico da obstrução sem fazer na incidência de um evento agudo, que é muito pior, as consequências são muito piores. Já são dos extremos e ninguém quer... Com certeza. A mortalidade do infarto chega em torno de uns 8%, quer dizer, em cada 100, 8 eu chego a morrer de infarto. Olha só. É, tem que ter um cuidado redobrado. Bom, gente, eu quero agradecer muito que a presença do Dr. Rafael Galvão, cardiologista, mais uma vez, alertando sobre os riscos da incidência de infarto nessa época, sobretudo agora nesses dias mais frios, né, e a tendência é piorar no sentido de esfriar mais, né, nos próximos dias, e aí os cuidados têm que ser redobrados. Dr. Rafael, obrigado pela presença, que mais uma vez... O prazer foi todo meu. E, gente, esta edição do Sinotícias está terminando. Você também pode sugerir assuntos aqui para o nosso telejornal, inclusive para o nosso quadro de entrevistas. O número do WhatsApp é 998506060, está aí no seu televisor. Reveja essa entrevista nas redes sociais, no facebook.com.br, TVC Linhares, e também no nosso canal de vídeos lá no YouTube, ou ligue para a nossa redação. O telefone é o 3373 2000, que está aí no seu televisor. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri